Agora, aqui no centro de Guriri, olha que bacana, aqui no assados da ilha, tem cachaça do alemão e vinho do alemão. Porque coisa boa combina com coisa boa, né gente? Os assados da ilha junto com a cachaça do alemão. Olha que bacana, só você passar aqui e escolher qual de sua preferência. O vinho do alemão, a gente tem ele aqui na versão suave, feito com uvas selecionadas bordô. E tem ele também na versão seco, da mesma forma, feito com uvas selecionadas bordô, vindo diretamente lá da Serra Gaúcha. Tem a bananinha do alemão, que é uma delícia, que é feito com 1 kg de banana em fusão por garrafa. E tem também a cachaça do alemão na versão salinas, tem a amburana, a bálsamo e a carvalho europeu. E a nossa famosa cachaça do alemão, que é o blend de três madeiras, carvalho europeu, amburana e bálsamo.